Fala galera, vou ensinar para vocês a como fazer transmissão ao vivo utilizando o OBS, o Open Broadcast Software. Ele é um programa que serve para fazer transmissão ao vivo e gravação. Você pode gravar tela do seu computador, janela de algum programa, pode gravar jogos, praticamente qualquer coisa, entre outras várias funções que você consegue fazer. Você consegue montar cenas com ele, montar imagens em cima de outra imagem e fazer várias coisas legais. Eu vou explicar hoje como você faz para transmitir uma reunião no MCOMP, no sistema de webconferência da RNP. Mais um tutorial aqui, como ele utiliza o OBS, você pode usar para outro serviço também. Pode usar qualquer serviço de webconferência que você quiser. O Google Meet, pode usar o Google Meet, o da Microsoft, o Skype, pode usar o Zoom, o que você quiser. Vou dar um exemplo aqui do que eu fiz aqui no programa. Quando você abrir, ele vai vir assim. Vai ter as cenas, o nosso painel de cenas, o painel de fontes, o painel de áudio, o de transição, os controles. Provavelmente ele vem aqui com o modo estúdio ativado. E aqui é a janela principal, que mostra a prévia, do que vai passar. E aqui é a janela do programa, que é o que está sendo exibido na transmissão. Você pode desativar isso aqui, se você quiser o modo clássico, que ali só mostra o que vai ser exibido na transmissão. Eu vou deixar aqui nesse modo, no modo clássico, para montar as cenas e mostrar para vocês com o FII. Esse aqui é o primeiro exemplo. Tem uma imagem que é mostrando que vai começar em breve a nossa transmissão. O segundo exemplo é como eu enquadrei aqui a janela da conferência da RNP. Observe que, por padrão, quando você adiciona a fonte da webconferência, o fundo fica transparente. E aí eu consegui aplicar uma imagem por baixo e deixar com a cara da instituição. Ele fica transparente assim com o fundo preto. Eu consigo jogar a imagem aqui por baixo. E esse aqui é o terceiro exemplo. Eu fiz o navegador, aqui com a webconferência de fundo, sem o chat. E esse outro aqui também é a webconferência, só que eu enquadrei só o chat e deixei ele bem aqui no cantinho, mostrando as últimas frases que foram ditas no chat. Esses foram os meus exemplos e eu vou mostrar agora, na prática, como configurar essas cenas. Eu vou deletar aqui todas as cenas e mostrar para vocês como configurar do zero. Bom, vou mostrar para vocês aqui como configurar do zero, conforme os exemplos que eu mostrei anteriormente. Aqui temos a cena padrão. Eu vou adicionar a primeira fonte, que é a fonte de imagem. Para termos aquela imagem lá, que vai começar em breve. Aqui eu tenho a imagem de exemplo, mas você pode fazer a imagem que você quiser e utilizar aí conforme desejar. Vou ter aqui a imagem, posso travar aqui para não mexer nela, mas é opcional. Se você configurou uma tela diferente, você vai precisar redimensionar. Aqui no meu caso está configurado para 1920x1080, que é a resolução padrão da tela Full HD. Mas se eu tivesse com a tela menor, como 720, eu iria precisar configurar aqui novamente. Vou fazer o teste aqui para mostrar para vocês. Olha, observe como que a imagem ficou muito maior. Aí é só vir aqui, transformar, ajustar a tela. Ela vai ficar na proporção certa. Mas se não ficar, caso sua imagem seja outra proporção ou outro tamanho, você pode vir aqui e mexer aqui conforme você quiser. Eu vou voltar para 1080, porque é o padrão aqui que eu gosto de usar, mas aí vai de cada um de vocês, a internet de cada um e tal. Isso aí já é a configuração do software. Aqui também eu configurei a internet aqui para a transmissão. Minha configuração aqui é 7500, mas vai depender da internet de vocês. Para 720, que eu mostrei anteriormente, o padrão geralmente é abaixo de 1000. Para 1080 já pode elevar um bocado aí, vai depender da sua internet, do seu computador, etc. Aqui eu vou fazer novamente aqui, ajustar a tela. E isso aqui está pronto. Agora eu vou criar a segunda cena. E a segunda cena, eu vou adicionar a fonte. Vou pegar aqui o navegador. Aí aqui eu vou colocar, marcar essa opção aqui, redirecionar a áudio para a OBS. Senão ele vai jogar o áudio na sua área de trabalho, pode ficar uma bagunça. Você marcando aqui, você consegue ajustar o volume do som direto no OBS. E vai aparecer o volume aqui individual para esse recurso. Aqui o tamanho da janela. Eu vou colocar um tamanho aqui, mas aí vocês ajustem conforme vocês quiserem aí. Vai na tentativa e erro mesmo. Não tem um padrão definido ainda não. Tá aqui, 1160. E aqui na URL eu vou colocar o endereço da sala da webconferência. No caso aqui eu criei uma webconferência, uma sala de webconferência minha. Vou colocar o endereço aqui dela. Aqui. Abriu aqui o site. Aí eu venho aqui com o botão direito do recurso. Clico em interagir. Aí ele vai abrir essa janela aqui para eu interagir com o navegador. Eu posso entrar com a minha conta. Ou eu posso colocar aqui um nome. Para entrar com esse nome sem conta. Eu vou entrar aqui sem a conta para escrever aqui um nome fictício. Vou botar live. Entrei. Vou entrar aqui. Ele vai pedir para aprovar, né? Eu vou aprovar aqui na live. Entrou. Vou botar ele para somente ouvir. Para só sair o som. Porque ele vai ser apenas um observador, né? Que vai ser transmitido. Vou deixar assim. Vou fechar aqui. De vez em quando dá uma janela aqui que você entrou. Aí é melhor você fechar porque senão ela fica direto. E que é isso. Observe que... Ela ficou aqui ó. Aí você tem que enquadrar manualmente aqui. É bom tentar enquadrar aqui. Outra coisa. Você deve rolar o chat até o final aqui. Senão ele fica travado. Se você deixar ele no meio aqui, ele não vai rolar quando outra pessoa escrever alguma coisa. Você tem que deixar sempre abaixo aqui. E isso é só para a conferência da RNP. Vou fechar aqui a janela e voltar aqui para enquadrar o recurso. Você pode enquadrar assim, do modo que você desejar. Pode mexer na dimensão ali, se for o caso, se a proporção ficar errada. Mas eu posso fazer diferente também. Se o seu já ficar bom assim, está bom também. Vou colocar a imagem embaixo. Para ficar diferente, né. Tem uma imagem aqui. Ela ficou por cima, é só arrastar para baixo. Isso aqui funciona como se fosse em camadas, né. É o que está embaixo, fica embaixo. Observe aqui que a janela ficou em cima, transparente. Aí ficou essa janela aqui sobrando. Eu vou travar aqui a imagem para ela não mexer. Vou mexer só o navegador. Eu posso mexer aqui na mão. Mas eu vou utilizar um outro recurso. Que é o recurso de filtro. Aqui você pode ter filtro de áudio. Aí tem alguns recursos aqui para o padrão. Redução de ruído, etc. Alguns são bem pesados. Precisa de ter um computador potente. E aqui eu vou botar um recurso de vídeo. Que também tem vários. Chrome aqui e outras coisas também. Vou utilizar esse recurso aqui de recortar. Aí eu vou recortar aqui do lado esquerdo. Do lado direito. Em cima e embaixo. Para deixar apenas essa parte do chat. E a tela principal aqui com o webcam e a apresentação. Outra coisa. Ali está aparecendo a minha tela maior do que normalmente. Normalmente você vai entrar e vai ter o webcam desse tamanho. E a apresentação desse tamanho. Ou não vai ter nem webcam. Se não tiver webcam vai ficar assim. A tela principal vai ficar assim. Aí observe aqui que também que já. Já saiu fora aqui da. Da janela. É só redimensionar ali. Eu sugiro você deixar aqui só a apresentação. Por padrão. Para ver o tamanho máximo que vai ocupar ali. Depois aí você faz os ajustes que precisar. Vou botar aqui no filtro. Agora vamos fazer o recorte. Para ficar do jeito que a gente quer. Aqui é. Você tem que vir aqui no olho. Ajustando aqui o tanto que vai precisar. Vou botar aqui uns 300. Para a gente ver. Foi demais. 180. Eu acho que 180 já ficou bom. Agora vamos aqui do lado direito. Do lado direito parece que já está correto. Não vai precisar mexer. Vamos embaixo agora. Vou botar 30. 60. Precisa de mais 50. 60. 64. Olha 64 ficou ideal. Sumiu aqui a parte de baixo. Esse. Pedacinho aqui né. Eu acho que dá até para botar uns 70 ali. Para. Ficar melhor. Agora a parte de cima. Essa parte aqui pode até sumir. Essa parte que aparece o nome aqui. Da sala. E essa outra parte do chat que não tem problema. Mas se você quiser deixar também não tem problema também não. Mas eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês. Vou botar aqui topo 20. Foi pouco. Deixa eu ver. 30 aqui. 6. 38. 38. Olha 38 já foi suficiente. Aí vou deixar assim. E vamos ver como é que ficou aqui. Olha ficou assim ó. Nesse formato aqui. Aí podemos deixar assim. Você pode customizar do jeito que quiser. Pode botar um fundo aqui com. Um recorte branco aqui para complementar. Ou pode deixar assim mesmo. Flutuante né. Aí vai do seu gosto. Vou mudar aqui ó. Vou botar um webcam para a gente ver como é que fica. Lembrando que por padrão ele vem desse tamanho aqui. E aí ele. É. Para você colocar grande. Você tem que vir ou direto aqui no interagir e modificar o tamanho. Ou você pode mexer aqui o tamanho. Depois vir nessa opção de propagar layout. Que aí ele vai espelhar o layout para todos os participantes da conferência. Vou mostrar aqui como fica pequeno. Para a gente ver. Olha pequeno. Grande de novo. Vai lá layout. Grande de novo novamente. Vou botar aqui pequeno. E é isso. Bom. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o segundo exemplo. Que é utilizando as duas janelas para ficar uma principal aqui. E a outra com o chat separadamente. Eu vou criar outra cena aqui. Aqui a cena. Vou adicionar a fonte. Vou colocar uma. A imagem primeiro. Porque vai ficar embaixo. Mas tanto faz a ordem. Não tem problema não. Aqui. Vou colocar uma imagem de uma cor diferente. Para dar um diferenciado. Aí agora adicionar o navegador. Vou colocar aqui o endereço da sala. Redirecionar o áudio. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar o tamanho aqui da janela. Dessa vez eu vou colocar o tamanho da janela que vai ser transmitida. 1920 por 1080. Ou outro valor aí que tiver a sua janela. 1280 por 720 e etc. Marquei aqui para redirecionar o áudio. E vou dar o ok. Vou interagir aqui. Vou botar um nome aqui. Fictício. Aprovar aqui na sala. Vou botar aqui para somente ouvir para o áudio da conferência. O lance ser transmitido. Fechar aqui a janelinha. E é isso aí. Aí o lance aqui é fechar essa parte aqui do chat. Deixar apenas a janela principal. Vou fechar aqui. Aí vou fazer a mesma coisa. Vou desligar o webcam. Deixar apenas o slide. Para a gente ver o tamanho que vai ficar na tela inteira. Agora eu vou vir aqui em filtros. Colocar o recorte. Vou botar aqui um valor na esquerda. Vou botar aqui 20. Não. 36. Direita. Direita eu coloquei 36 também. Para ficar igual. Embaixo. Deixa eu ver aqui para visualizar melhor. Olha só. Não foi suficiente. 50. Não foi suficiente. 52. Ótimo. E agora no topo. 52 também. Mas aí vai variar do tamanho da sua janela etc. Você tem que ir testando para ver. Qual recorte fica melhor para você aqui. Vou fechar. E essa aqui é a janela principal aqui da nossa reunião. Posso até redimensionar aqui para ficar. Para ficar um tamanho menor e melhor para visualizar. E está ótimo. Deixa eu voltar aqui com a webcam para a gente ver. Para ver como fica. Com a webcam ficou assim. Agora vou adicionar a segunda janela. de navegador aqui da webconferência para a gente colocar o chat deixa eu travar essa imagem para a gente não mexer nela sem querer travar o navegador também quando você trava aqui você não consegue mexer aí é só destravar aqui no cadeado que volta ao normal vou adicionar aqui o navegador vou colocar aqui o endereço da sala novamente posso colocar aqui um valor menor de resolução porque ele vai ser recortado e vai ficar apenas o chat o chat da conferência vou colocar aqui uma resolução padrão de 1280x720 mas aí vai do que você desejar aí para a sua transmissão e etc aqui ficou a janela vou interagir aqui na opção de interagir vou colocar meu nome esse texto melhor colocar chat vou colocar chat vou entrar aqui na sala deixa eu aprovar aqui na sala vou colocar somente ouvir mas eu vou desligar o áudio aqui porque não vai ser usado e aí vou fechar aqui a janela aí agora vou vir aqui em filtros de novo aqui não ficou no final do chat senão não vai funcionar botei aqui no final do chat fecha a janela venho aqui na opção de filtros aí vou colocar aqui o filtro de recortar aí vamos de novo aqui vou colocar 100 não foi muito 180 190 190 ficou bom aí aqui no topo vou botar 52 aqui como ele vai mostrar apenas o chat e as últimas mensagens vão ser mostradas de baixo para cima eu posso cortar esse pedaço aqui de cima e deixar só essa parte de baixo aqui que a pessoa que vai estar assistindo online se quiser ela pode voltar a transmissão no caso e depois ver o que foi passado ela não precisa ver o chat essa parte toda aqui até porque não mostra tudo ali também aí vou fazer um recorte maior aqui vou botar 300 deixar só esse pedacinho aqui na direita vou botar uns 600 não foi suficiente ainda 700 800 foi muito aqui 760 posso cortar mais um pouco 770 foi muito 764 762 763 ainda ficou uma linha aqui 764 é o ideal mesmo agora vou cortar embaixo 52 não 60 64 64 64 tá bom vou cortar mais um pouco aqui da esquerda pra ficar igual o outro aqui gente 64 64 66 ótimo excelente aqui agora ficou uma janela aqui apenas com o chat que eu posso colocar ela onde eu quiser aqui na na transmissão posso colocar nesse cantinho aqui e aí fica aqui com o chat aparecendo nas últimas conversas da conferência eu vou fazer um teste aqui pra mostrar pra vocês ó abriu bate-papo vou copiar esse texto aqui colar pra ter algum texto ali enviei aqui o texto agora vamos voltar aqui na conferência apareceu ali ó tá vendo é apareceu meu usuário no chat a conversa do chat e conforme as pessoas forem escrevendo vai aparecendo ali é isso pessoal esse tutorial aqui é isso que eu queria mostrar pra vocês como configurar o o programa e fazer a transmissão é a configuração das cenas foi essa o resto é o normal aí do OBS você vem aqui nas configurações configura aqui a saída com com o seu codec aqui normalmente ele vem x264 é aqui o bitrate aqui da da qualidade a taxa de bits né padrão é 2500 mas aí você vai configurar de acordo com a sua internet você pode trocar aqui o codec também é como eu tenho a placa de vídeo eu utilizo aqui da esse encoder aqui da placa de vídeo pra pesar menos pro processador e aí você vai configurar conforme for aí a capacidade da sua máquina aí aqui o áudio etc o importante aqui é a resolução tanto a resolução de base quanto a resolução de saída a taxa de quadros normalmente ela é em 30 mas aí eu gosto de transmitir em 60 pra ter mais fluidez aí e aqui a transmissão você tem que escolher o serviço eu escolhi o YouTube mas você pode escolher outro serviço o YouTube é Facebook entre outros aqui a chave de transmissão que você vai pegar no site do YouTube lá no YouTube Studio vou até mostrar pra vocês aqui é como se pega essa chave vem aqui no YouTube Studio criar vem aqui no botão criar transmitir ao vivo crio uma transmissão ao vivo teste vou colocar aqui particular só pra mostrar pra vocês e crio a stream aí aqui vai ter a chave de transmissão ela fica oculta vocês clicam em copiar e colam aqui na configuração do OBS de transmissão depois disso é só vocês clicarem aqui em iniciar transmissão e aí vai começar a aparecer aqui a a transmissão aqui do OBS depois é só você clicar em transmitir ao vivo quando estiver tudo pronto é outra coisa eu falei que vocês lá aqui na opção de navegador você marca aqui pra redirecionar o áudio do OBS aí aqui você consegue ajustar o áudio da janela separado navegador 2, navegador 3 navegador, tá vendo? é o que falar ali no chat da conversa aqui da conferência vai ser transmitido aqui o som aí você consegue regular deixar mais baixo, mais alto você consegue mexer aqui nas opções tem algumas propriedades aqui pra você mexer no som deixar mais alto tem uma amplificação aqui no som ou se tiver algum atraso você pode configurar também tem várias opções aí que vocês podem mexer é isso aí pessoal queria mostrar pra vocês espero que tenham gostado é deixa o curtir aí no no vídeo e assine as notificações do canal aí porque a gente vai fazer mais tutorial aí falando sobre essas coisas e aí o o o Legenda Adriana Zanotto